Fala bonecos e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo muito importante Pra quem acompanha ou já assistiu algum vídeo da série The Walking Craft Mas antes eu preciso agradecer ao feedback que vocês vêm dando nos vídeos de todos os participantes Beleza? A visualização tá muito alta, os likes também estão muito legais Então, pô, muito obrigado, tá? Mas tem uma pequena parte dos inscritos aí que vem reclamando de algumas coisas que vem acontecendo E é sobre isso mesmo que eu quero falar nesse vídeo, beleza? Então, se você curte a série, por favor assista do início ao fim o vídeo E caso você tenha algum amigo que assista, avise pra ele sobre esse vídeo de hoje, beleza? Então, vamos lá, lembrando que esse vídeo eu sim já tô gravando no single player, tá? Por isso que eu tô no Game Mode, só pra explicar pra vocês esses fatos que vêm acontecendo E chateando alguns dos participantes, assim como eu Então, já volto! Bom pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar, né? Sobre o The Walking Craft, essas reclamações são sobre a atuação que vem acontecendo na série Alguns de vocês vêm reclamando bastante sobre isso Mas galera, vou ser bem sincero com vocês Existe uma pequena parte que é a atuação O resto é tudo decidido na hora Sim, vocês vão acreditar nisso, mas eu juro A maioria das coisas são decididas na hora Eu vou contar pra vocês o que a gente combina antes do vídeo A principal coisa que a gente decide antes do vídeo são os encontros Porque não tem como decidir isso no jogo e tal Por exemplo, eu tinha conversado com o Peck e com o Mike Pra eles entrarem no servidor tal hora que eu queria gravar uma reunião com eles E assim, eles mesmos decidiram gravar Ponto A partir dali, eu não sabia o que eles iriam fazer E eles também não sabiam o que eu poderia fazer Mas vocês precisam entender Que é um apocalipse zumbi Então todos temos cuidado O que a gente vai fazer Pra não morrer Tanto que eles pediram pra eu guardar minhas armas no baú Eu poderia chegar lá e matar todo mundo Como eles também poderiam chegar e me matar Então, coloquem na cabeça de vocês Que apenas os encontros são marcados antes O que a gente faz na hora mesmo, galera É decidido pelo YouTube Se ele quiser me matar, ele mata Se ele quiser conversar, ele conversa Por exemplo Eu, particularmente Tomo muito cuidado Pra morrer Porque eu amo ter muitos zumbis mortos A humanidade alta e essas coisas Eu prezo bastante isso Tanto que vocês veem Por exemplo, quando o Peck jogou lá Vem em cima de mim Eu falo Não, minha humanidade Então é uma coisa que eu gosto bastante De ter A humanidade E o tanto de zumbi morto Por exemplo Com o Edu No vídeo de ontem Eu preferi conversar E quase que eu me ferrei Porque ele até atirou em mim Mas mesmo assim A gente ficou tranquilo E conversou Eu poderia ter matado ele Mas aí eu penso Pô, ele pode ser aliado meu Em uma guerra futura E tal Então É melhor conversar Mas pode ter momentos Que eu prefira matar a pessoa Por medo dela me matar E tal Entende? Tipo Eu espero que vocês estejam entendendo Realmente o que eu estou falando Por exemplo Se eu encontro o Peck Do nada Ele está na minha casa Eu acho que seria melhor Eu matar ele Do que chamar ele no Skype E tal Né? Porque Até eu fazer isso É perigoso ele me matar E aí eu perco minha humanidade E aí fica Fica meio complicado, né? Mas É isso Agora A história A história, pessoal Ela tem que acontecer Porque Ficaria muito sem graça Se a gente apenas Matasse zumbis Né? Se a gente matasse zumbis E fosse caçar suprimento Particularmente Se eu não fosse youtuber Essa série Né? Do The Walking Craft Eu iria Amar Juro Porque Tipo Eu não saberia As coisas que podem acontecer Por exemplo Na hora que É Eu fiz a reunião Com o grupo do Peck Do Mike lá Eu Vocês não sabiam O que ia acontecer Vocês não Sabiam o que iria acontecer Se eles iam me derrubar Se eles iam me matar Se a gente ia apenas conversar Vocês não sabiam Tenho certeza Né? Então É Por exemplo Meu vídeo de ontem Eu achei muito legal Tirando susto Né? Desculpem aí A galera que tomou susto Né? É Mas Vocês disseram que Não tem nada a ver zumbi Que não vai virar zumbi Que não sei o que A única coisa ali Galera Que foi colocada Na edição Foi O meu rosto Com zumbi Foi o meu rosto Né? Porque Eu conversei Com o dono do mod Peck Né? Antes de começar a série O nome dele é Ferulo Pra quem quiser pesquisar Né? Ferulo O E é O 3 e o O é 0 Pra quem quiser pesquisar Realmente E ele me disse Que tem sim Como virar zumbi Galera Né? Foi por isso Que eu fiquei assustado Né? Então Eu acho Que tem um antídoto No mod Aquilo lá foi um Um chute Eu não sei se tem mesmo Antídoto Mas Se tem como virar zumbi Eu tenho quase certeza Que tem um antídoto Né? Ou algo que possa Ser usado Pra curar Eu virando zumbi Então Quando eu fui mordido Eu achei que Eu poderia estar ferrado Juro Tanto que eu fiquei Meio desesperado No vídeo Né? Aí eu coloquei Uma imagem minha De zumbi Um aplicativo Então Me desculpem Se vocês assustaram Tá? Me desculpem Realmente Meu intuito Não era assustar vocês Mas sim mostrar Que eu poderia Estar virando zumbi Né? Mas Eu fico Muito Mas muito É... Chateado Galera Quando pega tipo 300, 400 likes Saca? Porque Eu sempre tento Trazer O mais Diferente Possível E o mais Legal Possível Pra vocês Então eu fico Muito chateado Quando acontece Esse tipo de coisa Porque Meu Eu me esforcei Bastante Galera Pra bolar A série Né? Porque é uma série Que assim Querendo ou não Inovou Né? Aí no Youtube Me esforço Bastante Pra trazer os vídeos Porque Não sei se vocês Perceberam Mas eu tô trazendo Dois vídeos Por dia Então eu tô indo Dormir todo dia 4 da manhã Né? Mas é uma meta Que eu tenho É uma meta Por isso que eu tô me esforçando tanto Né? Até junho Eu tenho uma meta Então por isso Eu me esforço Mas é assim Uma coisa assim Que me deixa Muito chateado Quando pega lá 400 likes Mesmo tendo Mesmo tendo 8 mil 9 mil 10 mil 15 mil Se tem 300 400 likes Eu fico Bastante chateado Porque são 400 pessoas Que falaram Pô O vídeo não tá Legal Né? E eu ligo pra todos Vocês Né? Eu ligo pra todos Vocês Eu ligo praticamente Todos os comentários Atualmente o Youtube Não tá facilitando Nossa vida Pra responder Comentário Né? Então não tem como Responder Todos Mas foi por isso Que eu me senti Na obrigação De fazer esse vídeo Né? Espero que vocês Estejam entendendo Realmente aonde Que eu quero chegar Né? Mas voltando A história Eu acho que Com a história Fica muito Mais épica A série Galera Fica muito Mais épica Porque fica igual Um filme Galera Tipo Pode acontecer Coisas muito Diferentes De um episódio Pro outro E de um Participante Pro outro Também Né? Porque eu não sei Se vocês viram Mas tem Três alianças Né? Essas alianças Podem Vim a Batalhar Uma com a outra Ou duas contra uma Né? Pode acontecer Várias coisas Aí que Pô Vocês nem imaginam Né? Eu por exemplo Já tinha bolado Ideias Pra mais Três episódios Uma com Face Na verdade O resto Com o Face Cam Eu tinha até Comprado Um Negócio Né? Pra mostrar Pra vocês Na Face Cam Mas Eu fico assim Eu vejo esses Deslikes E eu fico Pô Não sei se vale a pena Né? Não me dá vontade De postar Mais Vamos falar Sobre os Deslikes Então Bom pessoal Como eu disse Vai de cada um Né? Acho que se Cada um de vocês Visse o tanto Que nós Youtubers Nos esforçamos Pra trazer Os vídeos Pra vocês Eu acho Que Vocês Não dariam Deslikes Mas Tipo Alguns canais Participantes Ficaram Bastante desanimados Como eu Por causa Dos Deslikes Né? Pô pessoal É uma série Tão legal Meu Não acabem Com ela Por causa De Deslikes Comentários Essas coisas Isso que eu mais Peço pra vocês Jamais Jamais Eu brigaria Com o canal TaserCraft Ou Qualquer um Canal participante Por causa Do jogo Eu vou dar o exemplo Do TaserCraft Eles tentaram Me matar Tentaram Mas o que Que tem? Eu fiquei Em calo Com eles Depois da nossa Gravação Dos episódios E tal E era até Engraçada Porque tipo Eles não sabiam Se eu tinha Morrido Ou não E aí eles Perguntavam E tal E eu falava Tipo Eles perguntavam Assim Ah você morreu? Aí eu falava Eu? Eu morri Cara Morri Vocês foram Uns desgranhento Comigo E a gente Dava risada E tal Mas nenhum Falava a verdade Porque Cada um Tem o seu lado Também Mas A gente está tentando Pessoal Deixar a série O mais legal Possível Pensem aí Sério Para agora E pensa Se teria graça A gente Apenas minerando Matando zumbis E procurando Soprimento Sem emoção Sem história Sem nada Né? Sinceramente Eu me empolgo Com o negócio Né? Agora pensem Com história A gente interpretando Um pouco do apocalipse Né? Como eu disse Às vezes eu me empolgo Um pouco Né? Porque realmente Galera Eu fico com medo De morrer Tipo Eu dou um grito Porque lógico Eu estou morrendo De medo De morrer Tipo Nossa Morrendo De medo De morrer Essa fica Engraçada Mas No meu próximo episódio Tem duas chances Ou eu vou virar zumbi Mesmo Ou algo milagroso Vai acontecer Né? Porque eu tenho pouco Tempo Para Achar Se ela é um antídoto Ou alguma coisa Que eu nem sei Se tem mesmo Mas Eu acho que deve ter Porque o Ferulo Disse que tem E o Ferulo É o dono do mod E ele sabe Se tem ou não tem Mas E o mais legal De ter essa história É um pouco De interação Né? Com vocês Porque tendo a história E a atuação A gente interage Bastante com vocês Porque a gente pode pedir Para vocês irem Nos outros participantes E pedir ajuda Como por exemplo Eu fiz ontem É... Pedir para vocês Falarem nos vídeos Dos outros participantes Se eles tem algum antídoto Se eles viram alguma coisa Que tem de diferente No mod Né? Que na verdade Eu nem sei Se o nome O nome Tipo Se é o mesmo Se é uma espada Se é alguma coisa Né? Pessoal Eu espero que vocês Tenham entendido o recado Eu estou aqui Para tentar trazer O mais legal Possível Para vocês E eu olho Por mim mesmo Vejo que ficaria Ahn... Legal ali Né? Quando eu fico empolgado Assistindo E tal Eu tento fazer Desse jeito Né? Eu editando Meus vídeos Eu fico Caraca Que sorte Imagina se ele Tivesse me matado Né? Ahn... Isso que eu acho legal A gente Não sabe A reação Do adversário Agradeço Novamente A todos Todos Que vem apoiando A série Agradeço Aos fãs Maiores Do canal Que me defendem Nos comentários E etc Né? Quando eu leio Esse tipo de coisa Eu juro Eu fico muito feliz Muito feliz Tipo ontem eu vi um garotinho Me defendendo Dizendo que eu sou legal E etc Pô galera Eu fico sem palavras pra isso Obrigado Realmente Aos que fazem isso também Obrigado Aos que vêm Acompanhando a série Apoiando Eu vejo que tem alguns Que assistem apenas A minha visão Apenas a visão De outros participantes Pô Nossa Muito obrigado Pessoal Muito obrigado De coração E é isso galera Se gostaram E vão continuar Acompanhando a série Clica no gostei Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter Resenha de Underline Evil Vai estar aí na tela E na descrição E um abraço pessoal Falou Fui E aí